A CIDADE NO BRASIL Vem atrasar o pé dele A perna aqui Lá a uma chave para trás do lado dele Igual a nossa aqui Eu vou jogar minha perna Estique a perna que a perna vai abaixo Essa luma Quanto mais volta você pegar melhor Você ainda nem está de função Você joga o pé dele Abraça aqui e perna Beleza Se eu pegar a nova recebência, a gente vai aqui, eu jogo um pouco, uma corrida. A galera não joga um patrocinante, eu te guardo aqui embaixo e bichinho, ó. Sinaliza, beleza? Beleza finalização, vamos lá. Ó galera, essa segunda aqui é o Baseball 2, certo? Se você tá tendo 100kg, o cara vira de lado, ó. Você entra aqui nessa mão, certo? Só que nem é do 100kg, você costuma muito dar, será minha guarda? Mas o 100kg também dá certo, ó. Joga aqui, ó. Trava lá na gola, certo? Aí dá aqui sempre pra jogar o peso, ó. Travar o peso e jogar uma por cima do ombro dele aqui, ó. Pra ela ficar perto. Finaliza, certo? Não, mais uma vez. Você chegou aqui, ó. Pronto. Você passa a mão. Aí pega aqui rápido, ó. Certo? Quando faz a mão entrar, melhor. Tem que ficar só ligado aqui no quadril dele. Marcando aqui com o joelho. Pra também não ter jeito de pegar minhas costas. Eu sempre, ó. Vem aqui em frente. Não que eu fico muito assim, ó. Pegando o seu volamento. Você queira conseguir me capotar, entendeu? Vou pegar minhas costas. Então, você fica aqui em frente, ó. Ó. Vem aqui em frente. Já vou. Ajustando. Certo? Aí dá aqui, ó. Debaixo. Com o dedo pra fora. E aqui. Peguei na altura do ombro. Aí daqui eu fecho meu cotovelo. E, ó. Aperta. Ó, galera. A PC, ó. É a maçapão. Certo? Essa é a básica zona. O cara muito pesado gosta muito. Aqui, ó. Você já tem essa... Você pegar aqui na polegar pra dentro, ó. Em cima do bobão. Aí daqui o cara faz o perigo. O cara encerca a barra, ó. Já ele jogou o peso em cima, ó. Certo? Toda a verdade. O cara... Nessa finalização, quando ele pega aqui. Ó. E trava aqui. Aí vem lá no fundo da calça, ó. Aí levanta o cara aqui, ó. Regração do bobão. Vai lá mais pressão. Pra o pessoal ver o detalhe da calça. Tá ligado? Então, ó. Aqui. Polegar pra dentro. Deixa essa parte da faca na mão. No pescoço dele. Aí daqui. A gente levanta a barra. Vai lá no fundo da calça. Aí levanta. Dá pressão. Certo? Aí levanta e dá pressão. Certo? Tchau. 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 Tchau.